Depois que um esquema de lavagem de dinheiro para um cartel de drogas mexicano dá errado, o consultor financeiro Martin, Marty, Bart propõe fazer as pazes oferecendo a criação de uma operação de lavagem maior na região do Lago de Ozarks, no centro de Missouri. Marty de repente muda sua família do subúrbio de Chicago de Naperville para a remota comunidade de veraneio de Osage Beach, Missouri. Quando os Bards chegam ao Missouri, eles se envolvem com criminosos locais, incluindo as famílias Langmore e Snell, e mais tarde a máfia de Kansas City. A Netflix permite que você controle não apenas o que você assiste, mas a rapidez com que você faz. Você pode transmitir seus programas 1,25 ou 1,5 vezes mais rapidamente do que seus criadores pretendiam que fossem vistos. Um show de uma hora se torna 45 minutos. Você também pode desacelerar a Netflix, se desejar. Foi apenas assistindo ao novo lote de episódios de Ozark, a primeira metade da última temporada do drama, com um conjunto final para chegar em uma data a ser nomeada posteriormente, que eu entendia porque alguém poderia usar-los. Isso não quer dizer que assistir Ozark seja uma miséria a ser acelerada. A série, um sucesso perene do Zeitsiegeist e presença no Emmy, tem tudo a ver com proporcionar prazer. É só que esses prazeres existem apenas no campo do desenvolvimento da trama, ou talvez, na intensificação da trama. Este show começou em um lugar de amoralidade vazia, e, nesta quarta saída, reafirma mais uma vez que as pessoas no centro do quadro são muito, muito ruins. E coisas muito, muito ruins acontecem com eles e ao seu redor, em um ritmo perturbador que permite que esse show jogue a amarelinha que, tão profundo em sua execução, está lutando para ser sobre qualquer coisa. Marty Bard e seu parceiro Bruce Liddell, são consultores financeiros de Chicago que lavam dinheiro para um cartel de drogas mexicano. Bruce, e os donos da empresa de caminhões que movimentam o dinheiro roubam o S8 milhões de dólares, o que faz com que seu contato com o cartel Delmat Bruce, a noiva de Bruce, Liz, e os donos da empresa de caminhões pai e filho, para salvar sua própria vida. Marty usa um folheto promocional que Bruce mostrou a ele como inspiração para uma alegação de que o Ozarkão, um bom local potencial para lavagem de dinheiro e que, se for permitido viver, ele lavará 500 milhões de dólares em cinco anos. Parcialmente persuadido, Deu dá a Marty alguns dias para substituir os US8 milhões de dólares que Bruce roubou. O que ele faz liquidando todos os seus bens pessoais e fechando todas as contas da empresa. Deu então, diz a Marty, para se mudar com sua família para os Ozarks e provar sua alegação lavando os US8 milhões de dólares em três meses. Darlene e Ash cremam o corpo de Deu na fazenda Snell. Marty e Jacob enviam Ash para Chicago com o carro e cartões de crédito de Deu para estabelecer a presença de Deu lá, permitindo-lhes alegar que ele não estava em Ozarks. Sem Deu lá para negociar, Marty e o Snell se encontram com ele em Pierce, a advogada do cartel Navarro, para discutir o cassino. Marty discute com o senador estadual Brock Mercer a possibilidade de introduzir legislação para permitir a construção de cassinos. Mercer diz a Marty para ir à Casa do Lago. Marty e Wendy descobrem que está a casa do empresário e doador político Charles Wilkes. Eles se encontram com Wilkes e tentam convencê-lo a apoiar a legislação. Ellen mostra o vídeo Bardes de Ash usando o cartão de crédito de Deu em Chicago. Ela vai ignorar a morte de Deu e de Garcia, em troca de reparações, dos Snells, mas não diz a Marty o que será satisfatório. Por insistência de Darlene, os Snells se recusam a oferecer dinheiro, mas Jacob entende que uma vida deve ser paga. Então ele mata Ash para salvar Darlene. Marty e Wendy escondem a verdade de Charlotte e Jonah, mas reconhecem um ao outro que a morte de Ash satisfez os navarros. O que significa que o projeto do cassino ainda está vivo. Os navarros estão envolvidos em uma guerra de cartel no México. Marty e Ruth gerenciam as operações do cassino Missouri Bell, enquanto Wendy e Charlotte cuidam das relações públicas. Jonas ganha dinheiro como fazendeiro de ouro. Charlotte insiste que Marty e Wendy participem da terapia de casais, mas Marty secretamente paga ao terapeuta por sessões simuladas. Wendy sugere que o cartel navarro se expanda para negócios legítimos, mas Marty acha que o plano é muito arriscado. O cartel aprisiona Ellen para determinar se seu ex-marido Jenny sabe alguma coisa que a incrimine. Ellen insiste que não, então ela é liberada. Depois de participar de um novo grupo de mães, Darlene fura o pneu do carro de outra mãe. O Yacht invade casas vazias para morar, e recusa o dinheiro que Ruth fornece. Ele é preso e recusa o dinheiro da fiança de Ruth. Darlene ouve, paga a fiança de Yacht e o emprega em sua fazenda. Charlotte dá um drone a Jonah, que ele planeja usar para melhorar a segurança na casa de Bard. Marty inventa um novo método de lavagem de dinheiro para evitar o escrutínio do FBI. Wendy e Ellen encontram Navarro em Chicago e ele aprova o plano de expansão de Wendy. Ruth joga Frank, Cosgrove e Júnior ao mar por se tornar indisciplinado em um jogo de pôquer Missouri Belly. Wendy vandaliza a antiga casa da família Bard. George Piunga jurandona na família elétrica da família Chris�� Diego Clujo e Júnior ao mar por se tornar indisciplinado em planning de tutorial бор Bew connection, aspirafa Maξ fica bom para pastagem e o B incremento na imagem